O AgroBadilhaGora tem a honra e o prazer de apresentar o lote 1 dessa semana É a jovem puta de pelagem Rosília, Onix B-Suite HH A Onix B-Suite é uma filha direta do Metallic B-Suite O melhor filho do Metallic Cat em solo brasileiro Metallic B-Suite, além de ser filho do Metallic Cat É filho da super produtora Shore B-Suite A Shore B-Suite, que é filha de Shore Lena, genética de Doc Olena Cobrindo a mãe, Doc Shot Sangue fechado no sangue do Doc Bar O Metallic B-Suite, além de ser filho do Metallic Cat É um neto do Hebrow Cat O maior produtor de todos os tempos e de todas as modalidades do Quartemilha Seja no trabalho, seja na velocidade Outra curiosidade é que o Metallic Cat, o seu pai É o garanhão mais caro vendido até hoje na raça Quartemilha Seja no trabalho, seja de velocidade, qualquer modalidade Metallic Cat foi vendido recentemente por mais de 25 milhões de dólares A mãe da Onix B-Suite é a super produtora Holly Onix Genética da Holly Ana Onix, o Holly Dock Cobrindo a matriz Buddy Pet E essa potra estará disponível para todos os clientes do Agro Batida Via aplicativo e WhatsApp